Fala nação Alvinegra. Hoje temos uma notícia que promete dar o que falar, o técnico Guto Ferreira detonou a arbitragem após o empate do Ceará contra o Guarani. E a polêmica não para por aí, teve gol anulado que poderia ter mudado o rumo da partida. O empate sem gols deixou um gosto amargo para a nossa equipe, e o principal motivo foi o gol anulado de Guilherme Bissoli. O lance foi realmente polêmico, e o VAR foi chamado para analisar o toque na mão do jogador. Para o técnico Guto Ferreira, não houve nenhuma irregularidade no lance, e ele fez duras críticas à equipe de arbitragem, questionando a falta de critério na intervenção do VAR. Segundo Guto, procuraram variados ângulos para verificar se realmente houve o toque com a mão, mas a câmera não mostrou nada conclusivo. Para ele, em situações como essa, o VAR deveria seguir o que foi apitado dentro de campo, que foi o gol válido. A falta de critério na intervenção do VAR tem sido um problema recorrente no futebol e tem gerado muita discussão. Essa polêmica prejudicou o nosso vovô, que busca uma reação na Série B. Com o empate, chegamos a três jogos sem vitória na competição e estamos a oito pontos do G4. Mas não vamos baixar a cabeça, pois temos um elenco forte e comprometido com a camisa alvinegra. E aí, torcida, o que vocês acharam dessa polêmica toda? Concordam com as críticas do técnico Guto Ferreira à arbitragem? Deixem suas opiniões nos comentários, queremos saber o que vocês pensam sobre esse assunto. A próxima partida do vovô é contra o ABC em casa, na Arena Castelão, no domingo às 18h. Vamos apoiar o time em busca da vitória. Até o próximo vídeo, e vai, vozão! Unidos rumo à vitória!